E aí, galera, tudo certo? No dia 15 de setembro, aconteceu aqui no Centro de Educação Aprender Brincando a noite de autógrafos e lançamento do Guia do Viajante pelo Mundo Antigo. Foi o encerramento das atividades desenvolvidas pela turma do sexto ano durante o segundo trimestre nas aulas de História. Mas, afinal de contas, o que é esse Guia do Viajante pelo Mundo Antigo? Eu desafiei os meus estudantes a fazer um exercício de imaginação. Se tivesse uma máquina do tempo e nós pudéssemos voltar lá para a Idade Antiga, o que nós precisaríamos saber para viver bem lá? E foi assim que surgiu esse Guia, com orientações de como era viver numa cidade antiga, como funcionava a cidadania, o que o viajante do tempo encontraria nessas cidades. Nós tínhamos alguns objetivos a alcançar. O primeiro deles era que os meus estudantes pudessem identificar aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais das sociedades que viveram ao redor do mar Mediterrâneo lá na Antiguidade. O segundo era que eles precisavam diferenciar cidadania e escravidão, conceitos bem próximos um do outro lá naquela época. E o terceiro era comparar o presente e o passado, identificando as mudanças e continuidades entre esses dois períodos. Por que isso tudo é importante? Geralmente, quando as pessoas se lembram da disciplina de História, costumam pensar que é só estudar sobre o passado. Mas de que adianta estudar sobre aquela época, se nós não pudermos repensar sobre o nosso presente? Então, nós aprendemos sobre os fatos do passado, para refletir sobre a atualidade e pensarmos em como melhorar para o futuro. Os meus estudantes do sexto ano, matutino e vespertino, começaram então esse trimestre como simples estudantes, mas terminaram como os mais novos autores e autoras do Centro de Educação Aprender Brincando. Legenda Adriana Zanotto